Hum, é muito orgulho, muito carinho. Rita Lee, um dos maiores nomes da música popular brasileira, apareceu mais uma vez nas redes sociais. Dessa vez, num post do marido Roberto Carvalho. A cantora, artista, com 75 anos, encerrou o tratamento contra o câncer em abril de 2022. Desde então, aparece raríssimas vezes nas redes sociais. O músico, então, deu essa alegria pra todos nós. Olha aí, a última foto dela nas redes sociais. Então aproveita, manda seu carinho, deixa seu comentário. Rita é sempre Rita. Flávio Social, um beijão. Tchau, tchau.